Os 12 benefícios do óleo de citronela para a saúde Os benefícios do óleo de citronela são diversos, pois ele possui uma grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, o óleo de citronela é extraído a partir da variedade de jave e é considerado como de alta qualidade. Os principais produtores de óleo de citronela normalmente são a China e a Indonésia. Os benefícios do óleo de citronela para a saúde podem estar relacionados às suas propriedades como antibacteriana, antidepressivo, antisséptico, antiespasmódico, antiinflamatório, desodorizante, sudorífico, diurético, febrífugo, fungicida, repelente de insetos, estomacal, estimulante, tônico e vermífugo. Então, confie os 12 benefícios do óleo de citronela para a saúde. O óleo de citronela possui propriedade antibacteriana, componentes, como isogenolmetilo e alguns outros que estão presentes no óleo de citronela, são responsáveis por esta propriedade particular. Eles matam bactérias, bem como impedem qualquer desenvolvimento bacteriano no corpo. Isto é particularmente útil no tratamento de infecções inferidas, juntamente com o colon, uretra, bexiga urinária, estômago, intestinos, vias urinárias, da prostata e dos rins. Benefício do óleo de citronela para o sistema digestivo Os benefícios do óleo de citronela para a saúde são extremamente eficientes. O óleo funciona bem para eliminar vermes do estômago e intestinos. É uma solução natural de vermifugação para o corpo. Além disso, o óleo de citronela aumenta o apetite, bem como estimula a produção de urina. Portanto, serve como um diurético eficaz natural. O óleo de citronela vai ajudar a resolver o problema da retenção de água. Espasmos musculares no interior do estômago pode ser controlado com o auxílio deste óleo. O óleo de citronela é um excelente antidepressivo. Este óleo combate a transtornos depressivos e fornece alívio para a ansiedade, tristeza e sentimentos negativos. Ela induz um sentimento feliz, bem como esperançoso. Benefício do óleo de citronela para alívio da dor O óleo de citronela ajuda a reduzir a dor nos ossos e nas articulações. O método mais fácil de utilizar o óleo é adicionar 3 gotas de óleo de citronela em um transportador de óleo e massagear as articulações dolorosas. O óleo também pode ser utilizado para diminuir as dores musculares. O óleo inclui um efeito de aquecimento que alivia câmbras, bem como espasmos nos músculos. O óleo de citronela é uma ajuda espasmódica extremamente eficiente na prestação de resto de dores no estômago também. Benefício do óleo de citronela para hipertensão O óleo de citronela tem sido utilizado na medicina popular latina para lidar com a hipertensão. Isso levou uma equipe de pesquisadores do Brasil para verificar os efeitos cardiovasculares do óleo em ratos. A pesquisa demonstrou que em doses mais baixas, os ratos sofreram hipotensão. Isto implica que os pesquisadores viram relaxamento dos vasos sanguíneos, bem como redução da pressão arterial quando o óleo de citronela foi introduzido para os ratos. O óleo de citronela é um excelente antisséptico. As qualidades antissépticas do óleo de citronela combatem infecções inferidas, juntamente em setores urinários, uretra, prostata e rins. Benefícios do óleo de citronela para a mente e o cérebro O óleo de citronela é realmente um antidepressivo conhecido. Ele é conhecido por elevar o humor, remover os sentimentos de depressão e ansiedade, diminuir a fadiga mental, bem como promover sentimentos felizes. O óleo de citronela é conhecido por incentivar esperança nas pessoas, que tem um efeito incrivelmente terapêutico sobre a mente. O óleo proporciona estabilidade mental, bem como equilíbrio. O óleo de citronela possui propriedades antiespasmódica. O óleo de citronela reduz espasmos dos músculos, sistema respiratório e do sistema nervoso. Ele também pode ajudar a parar espasmos menstruais e fornece alívio de sintomas como cólicas, bem como tosse. Benefícios do óleo de citronela O óleo de citronela é um excelente anti-inflamatório. O óleo de citronela alivia a inflamação, especialmente naquelas situações que se relacionam com o fígado, estômago, intestinos, juntamente com outras partes do sistema digestivo. As inflamações provocadas como efeitos colaterais dos medicamentos, o uso desnecessário de álcool ou narcóticos, alimentos duros e picante, qualquer doença, ou mesmo qualquer elemento tóxico que entra no corpo também pode ser aliviada usando o óleo de citronela. Benefício do óleo de citronela O óleo de citronela trata para ferimentos e infecções. As propriedades poderosas que matam os germes salvaguarda ferimentos e lesões de infecções e de se transformar em séptico. O óleo de citronela mata qualquer crescimento bacteriano que é propenso a desenvolver dentro da ferida. Portanto, eles ajudam na cicatrização de feridas, bem como elimina as infecções. As infecções internas, como infecções dentro dos rins, trato urinário, intestino, colom, próstata, bexiga, uretra, bem como o estômago pode ser reduzida pelo uso deste óleo. O óleo de citronela age como desodorante. O aroma cítrico do óleo de citronela faz teu odor corporal e também é utilizado em desodorantes express para o corpo, embora em quantidades muito pequenas, uma vez que em doses pesadas pode criar irritações da pele. Ele também pode ser combinado com a água do banho para ter um banho refrescante.